Música Versão brasileira Master Sound Em uma colina de onde se avista Jerusalém, encontra-se um monumento construído sobre o túmulo do profeta Samuel. Hoje o edifício é uma mesquita, porque os muçulmanos também reverenciam os antigos profetas judeus. Quem eram os profetas? Eles foram os homens escolhidos pelo Senhor para trazer sua palavra às pessoas, anunciar a justiça de Deus ao povo e denunciar as injustiças cometidas pelos poderosos. Samuel prometeu libertar os filhos de Israel das mãos do invasor filisteu, na condição de que eles viessem para o Senhor. Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amalek. Natan, que trouxe a ira do Senhor sobre a casa do rei Davi, condenado pelo pecado e adulterio. Eu dei a você a casa do seu Senhor. A Ias, que contribuiu para a divisão do reino em dois, por acreditar que o filho de Salomão não era apto para governar. Elias, que puniu o rei Acabe por permitir a adoração de falsos deuses. Foi o profeta Samuel que primeiro recebeu o reconhecimento das tribos de Israel como um verdadeiro homem de Deus. Mas isto era inevitável. Ele foi dedicado por sua mãe ao Senhor antes mesmo de ter nascido. Eu não sou o melhor para você do que dez filhos. Javé dos exércitos. Se quiseres dar atenção à miséria da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua humilde serva e lhe deres um filho homem, então eu consagrarei esse filho a Javé. Até quando você vai ficar embriagada? Acabe primeiro com essa bebedeira. Não, meu Senhor. Eu sou uma mulher que sofre. Não bebo vinho e nem bebida forte. Eu estava apenas me desafogando diante de Javé. Não pense que essa tua serva seja vadia. Falei até agora porque estou muito triste e aflita. Vá em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E que essa sua serva possa encontrar o seu favor. Eli era o sacerdote de Silo. O principal local de oração para os filhos de Israel. Já que naquela época ainda não havia nenhum templo em Jerusalém. A mulher que lhe havia consolado era Ana, a esposa de Elcada. E na hora certa, exatamente como o sacerdote prometeu, ela deu à luz a um filho. Ela o chamou de Samuel, que significa, eu o pedi a Javé. Quando chegou a hora, Ana voltou a Silo, trazendo o seu primogênito consigo. Ela também trouxe farinha e vinho e três novilhos, como oferendas para o sacrifício. Desculpe, senhor. Eu sou a mulher que esteve aqui. Consigo, rezando a Javé, o que eu pedia era esse menino. E Javé atendeu o meu pedido. Agora eu entrego a Javé por toda a vida. Para que este menino pertença a ele. Ele pertence a Javé. Samuel foi crescendo na casa do sacerdote Eli, estudando a palavra de Javé e servindo-o. Naquela época, não havia um governo central, nem uma religião organizada. Os filhos de Israel reconheciam a lei entregue a Moisés no Monte Sinai. Mas a verdade é que cada homem fazia aquilo que considerava certo, de acordo com sua própria visão. Essa carne deve ser assada ao sacerdote, porque ele não aceitará a carne cozida, mas sim a crua. Pófine e Phineas, os filhos de Eli, também atuavam como juízes. Mas ao exigirem grandes pedaços de carne crua, tirada dos altares de sacrifícios, eles estavam desafiando as escrituras, usando a força, fazendo com que as pessoas se voltassem contra a sua fé. Nessa época, Eli já estava muito velho. Ele devia saber que seus filhos estavam cometendo o mal. E ele devia também saber que não estava agradando o senhor. Samuel, meu filho. Aqui estou. O que foi que Javé disse a você? Não me esconda nada. Samuel, seu discípulo favorito, foi o escolhido para lhe trazer a palavra divina. Ófine, ófine e Phineas vão morrer no mesmo dia. Adonai, faça o que lhe parecer melhor. O sacerdote estava velho e fraco. Eram tempos difíceis para as tribos de Israel. Uma vez mais, os filisteus tinham invadido seu território. E foi logo após, mais uma desastrosa batalha, que mensageiros foram enviados a Silo, implorando pela arca, como se fosse um talismã que pudesse trazer a vitória sobre o invasor. para que Javé deixou que fôssemos derrotados pelos filisteus. Permita que levemos a arca da aliança de Javé, para que ela nos livre do jugo de nossos inimigos. A arca da aliança do Senhor dos Exércitos. A arca do Senhor virá ao campo de batalha? A arca da aliança era para Israel um símbolo da presença de Javé. Continha as tábuas da aliança entregue a Moisés no monte de Sinai. Porém, Deus já avisara a Samuel que nenhum sacrifício ou oferenda poderia salvar a casa de Eli. Mesmo assim, os dois filhos do sacerdote, por sua própria vontade, levaram a arca para o campo de batalha como um símbolo. O resultado foi um desastre. master da aliança do senão. A CIDADE NO BRASIL 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 As tribos de Israel estavam exigindo um rei O senhor tinha dito ao profeta Samuel que o rei de Israel deveria vir da menor tribo a de Benjamim durante três dias procurando jumentas que haviam se desgarrado dos rebanhos de seu pai vamos voltar senão meu pai poderá ficar preocupado na visão de um homem de Deus muito famoso tudo o que ele diz acontece de fato vamos lá quem sabe ele nos possa orientar sobre o caminho que devemos seguir tenho aqui uma moeda de prata vamos lá ao profeta o senhor sabe onde é a casa do profeta? sou eu mesmo ah ah vocês comerão comigo hoje vou resolver a questão que eu trazo aqui não se preocupe com as jumentas que perdeu há dias já foram encontradas de quem é toda a riqueza de Israel? não é sua e da família de seu pai? saúl e seu servo passaram a noite na casa de Samuel como seus convidados levante-se que eu vim para me despedir mande o servo ir andando na frente quanto a você espere um momento que lhe direi a palavra de Deus saúl Javé o ungiu para ser chefe sobre Israel o profeta Samuel enviou saúl para uma fiaxa primeiro para onde as jumentas desgarradas de seu pai haviam sido encontradas depois para a planície aos pés do monte Itabor Samuel Samuel disse a Saúl que em sua viagem as pessoas o reconheceriam e lhe dariam acolhida Samuel disse que quando a Saúl fosse reconhecido por homens santos o espírito do Senhor o espírito do Senhor desceria sobre ele e tudo isso se realizou exatamente como Samuel tinha profetizado sete dias mais tarde Samuel reuniu as tribos Música Música Amém. Amém. Estão vendo quem Javé escolheu? Não há ninguém como ele entre vocês. Viva o nosso rei! 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 Samuel repetiu para todos seus alertas contra a monarquia. Ele colocou tudo por escrito e os entregou como leis perante o Senhor. Um dos primeiros atos de Saul como rei foi o de recrutar um exército. Ele fez isso demonstrando claramente o que aconteceria aos animais das tribos... se eles se recusassem a portar armas contra o invasor. Se alguém não acompanhar Saul e Samuel, o mesmo acontecerá com os seus bois. Saúl logo se tornou mais um capitão que um rei. E foi aí talvez que Samuel começou a temer que as pessoas passassem a adorar seu rei mais que a seu Deus. Vejam, estabeleci um rei para vocês. Eu já estou velho e meus filhos estão aí no meio de vocês. Aqui estou eu. Deponham contra mim diante de Javé. A quem explorei? E a quem oprimi? Você não explorou, não oprimiu e nem tirou nada de ninguém. Mas vocês me disseram, não importa, queremos ser governados por um rei. No entanto, Javé, seu Deus, é o rei de vocês. Não! 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 Não é agora o tempo da colheita do trigo? Esperem mais um pouco e vejam esta grande coisa que Javé realiza diante de vocês. Eu invocarei a Javé e ele mandará trovões e chuva. Reconheçam e vejam o grande mal que vocês realizaram aos olhos de Javé, pedindo um rei para vocês. Saúl era aclamado por todos, porém as guerras prosseguiam. Agora o inimigo vinha do sul, os amalequitas. Samuel trouxe a Saúl a palavra do Senhor. Destrua os amalequitas completamente. Saúl conseguiu a vitória, mas após a batalha nem todos os animais estavam mortos. As melhores ovelhas e o melhor gado tinham sido levadas. E muito pior, Saúl não tinha morto o rei inimigo, mas o tinha levado como prisioneiro, talvez para demandar um resgate. Foi aí que Deus disse a Samuel, Arrependo-me de ter nomeado a Saúl como rei, porque ele não obedeceu a meus mandamentos. Tragam-me a Agag, o rei dos amalecitas. É a hora amarga da morte. Assim como sua espada deixou muitas mães sem filhos, também sua mãe ficará sem o filho. Arrependo-me de ter nomeado a Saúl. Samuel e Saúl jamais voltariam a se encontrar. Com o tempo, o profeta lamentaria que o rei tivesse perdido as graças do Senhor. Mas no final, foi o profeta, e não o rei, quem cumpriu a palavra de Deus. O profeta Samuel, agindo conforme as instruções do Senhor, nomeara Saúl como o primeiro rei de Israel. Mais tarde, o Senhor lamentou sua escolha. Agora, ele tinha enviado Samuel a Belém para escolher o melhor rei entre os filhos de Jessé. Saúl ainda era o rei, mas não sabia que Samuel já procurava por seu sucessor. E que o profeta, até este momento instruído pelo Senhor, tinha rejeitado todos os filhos de Jessé, um após outro. Muitos anos se passariam antes que Davi fosse coroado rei. Durante esse tempo, ele se tornaria adulto e um fiel servidor de Saúl. No entanto, o incidente causaria discórdia entre Saúl e Davi. Quando o jovem Davi matou sozinho o gigante Filisteu Golias, o povo cantou o seu nome, ignorando o nome do rei. Saúl era um homem instável. Geralmente, seus repentinos ataques de ira só eram apaziguados quando Davi tocava suave na líria. Deram dez mil para Davi e me deram mil. O que mais lhe falta, se não a realeza? Pois eu ainda vou gravar Davi na parede. Eu já sei o que eu vou fazer. Anos depois, Samuel morreria. Saúl viu-se então abandonado e solitário. Apesar de Saúl ter abolido a feitiçaria de seu reino, ele próprio, disfarçado e acompanhado de apenas dois servos, foi consultar uma mulher adivinha de Andor. Saúl na liga. Por que me enganou? Você é o rei Saúl? Não tenha medo, o que está vendo? Eu vejo um espírito subindo da terra. Qual é a aparência dele? É a de um ancião que sobe, vestido com um manto. Samuel... Por que me chamou perturbando o meu descanso? É que eu estou em situação desesperadora. Os filisteus estão guerreando contra mim. Agora Deus se afastou de mim e Ele não me responde mais. Diga-me, diga-me, por favor, o que é que eu devo fazer? Por que veio me consultar se Jabé se afastou de você e tornou-se seu inimigo? Ele tirou de você a realeza e a entregou para Davi. Amanhã já deva entregá-lo e ao seu povo nas mãos dos filisteus. A voz do seu mentor, vinda do além, arrasou com Saúl. Ele tinha falhado em sua missão. Era Davi quem estava destinado à glória. Saúl estava destinado à autodestruição. Isto ocorreu após uma terrível batalha na qual todos os filhos de Saúl foram mortos. Desembainha, espada e mate-me. Desembainha, espada e mate-me. Antes que estes incircuncisos cheguem e caçoem de mim. Saúl estava morto. Agora havia um novo rei, Davi, e um novo profeta, Natan. E Jerusalém era a nova capital da nação hebraica. Parecia que, à medida que o povo se tranquilizava construindo suas casas e cidades, o rei Davi queria construir um lar permanente para a Arca da Aliança. Israel ainda estava em guerra. Os amonitas eram uma constante ameaça na fronteira oriental. Um vasto exército comandado por Joab estava em luta às margens do rio Jordão. Mas o rei preferiu ficar para trás em seu palácio em Jerusalém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Retorado desde H Muito Venho. A CIDADE NO BRASIL TIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nome da mulher era Betsabeia, esposa de Urias, oficial do exército de Davi. Mesmo sabendo disto, ele ordenou que ela fosse trazida a ele no palácio. Davi e Betsabeia mantiveram um ilícito caso amoroso. Foi somente quando ela engravidou que Davi ordenou que trouxessem seu marido. Ele fingiu estar ansioso por notícias recentes da guerra. Você não chegou de viagem. Por que não foi para casa? Arca, Israel e Judá estão em tendas. E meu chefe, Joab, e os guerreiros do meu senhor, acampados ao ar livre. Como posso ir para minha casa, para comer e beber, e dormir com minha mulher? Fique aqui hoje. Amanhã partirá. O rei Davi escreveu uma carta a seu general Joab. Ele a deu a Urias para entregá-la pessoalmente. Era um documento selado. Coloque Urias no lugar mais perigoso, para que ele seja ferido e morra. Pouco tempo depois, Joab mandou um mensageiro a Jerusalém. O ataque à cidade Amonita, sitiada, resultar em catástrofe. Os exércitos de Davi tinham sofrido pesadas perdas por se aproximarem demais dos muros da cidade. Por que é que se aproximaram dos muros? Vários servos do rei morreram e Urias, o Eteu, também. Havia dois homens numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e bois. O pobre tinha uma só ovelha e a criava comendo de seu pão e dormindo no seu colo. Era como uma filha para ele. Um dia chegou uma visita à casa do homem rico e esse... não quis pegar nenhuma de suas ovelhas para servi-la ao viajante. Então, ele não teve dúvida, pegou a ovelha do homem pobre e preparou-a para sua visita. Pela vida de Javé, quem fez isso merece a morte. Por não respeitar o que pertencia a outro, deveria pagar quatro vezes o valor da ovelha. Esse homem é você, assim diz Javé. Eu ungi você como rei de Israel e eu também o salvei de Saúl. Eu dei a você a casa do seu senhor. Eu coloquei em seus braços as mulheres do seu senhor. Eu dei a você a casa de Israel e de Judá. E se não for suficiente, daria a você qualquer outra coisa. Então, por que você desprezou Javé e fez o que ele reprova? Você assassinou Urias para se casar com a mulher dele e matou Urias com a espada dos amonitas. Pois bem, a espada nunca mais se afastará de sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias para se casar com ela. Você será castigado. Ora por Javé. Assim diz Javé. A desgraça vai surgir contra você dentro de sua própria casa. Você agiu às escondidas, mas eu farei justiça diante de todo Israel. Javé perdoou o seu pecado, mas a criança morrerá. O menino morreu. Davi se penitenciou, implorando ao senhor para que a criança não morresse, mas foi inútil. A criança de Betsabeia tinha morrido em sete dias. Quando os dias de luto chegaram ao fim, Davi e Betsabeia estavam juntos novamente. E com o tempo, um outro filho nasceu. Natan, o profeta, foi chamar ao palácio mais uma vez e deu à criança o nome de Salomão. Louvado seja Javé, o senhor. Salomão será o seu nome, porque Javé o amou. O rei Davi estava morrendo. Em seus últimos dias, ele era cuidado por uma jovem, Abizag. Trazida para ajudá-lo a se aquecer, pois estava muito velho. Em seu leito de morte, ele chamou seu filho e herdeiro Salomão. Vou seguir o caminho de todos. Seja forte e comporte-se como um homem. Compra as ordens de Javé, seu Deus, Andando pelos caminhos dele e observando os seus estatutos, Mandamentos, normas e testemunhos, Como estão escritos na lei de Moisés. Para que você tenha sucesso Em tudo o que fizer E projetar Uma forte e 433 Saindo de Javé, seu copete, Agora, você vai talvez ��고 makes Intuitos! Já subiu! Salomão estava destinado a ser conhecido como o mais sábio dos reis de Israel. Durante seu reinado de 40 anos, não se encontram menções aos profetas, porque o Senhor falava diretamente a Salomão em seus sonhos. Entretanto, após sua morte, o reino de Israel estava destinado a partir seu meio. Jeroboão foi nomeado supervisor das forças de trabalho recrutadas junto às tribos do norte para levar adiante os vastos e opulentos esquemas de construção de Salomão. Jeroboão já tinha feito declarações contra seu rei. Agora ele estava partindo de Jerusalém para uma viagem fatídica. Era seu destino encontrar-se com o profeta Aias de Silo, a cidade do norte que tinha sido o centro da religião judia antes de Jerusalém se tornar a capital da nação. Pegue dez pedaços, porque assim diz Javé, o Deus de Israel. Vou tirar o reino de Salomão, dar dez tribos para você e uma para ele, em consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Isso porque Salomão me abandonou. E você será rei de Israel se me obedecer. Após a morte do rei Salomão, seu filho e herdeiro Roboão foi para a capital das províncias do norte, Siquém, e teve de se confrontar com o rebelde Jeroboão. Seu pai nos impôs o fardo pesado. Se você nos aliviar da dura escravidão e do fardo pesado que ele nos impôs, serviremos a você. Meu pai lhes colocou um fardo pesado, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai castigou vocês com chicotes e eu os castigarei com ferrões. O que temos nós com Davi? O que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Volte para suas tendas, Israel. Ao ignorar os conselhos dos mais velhos por ouvir somente a opinião daqueles de sua própria geração, Roboão conseguiu destruir em um só golpe todas as realizações de Davi e Salomão. O reino estava dividido em Norte e Sul, Israel e Judeia. Nesse tempo, Jeroboão estava instalando seu próprio reino rival. Como uma alternativa à Arca da Aliança guardada em Jerusalém, ele escolheu o pezerro de ouro, já adorado por tribos rebeldes aos pés do Monte Sinai. No entanto, Jeroboão também estava destinar a ouvir a palavra do Senhor através de um homem de Deus. Palavra de Javé. Um filho vai nascer em casa de Davi e se chamará Josias. Ele vai oferecer sacerdotes em sacrifício sobre este altar. Ossos humanos serão queimados aqui. Prendam-no! Por favor, acalme Javé, o seu Deus. Peça por mim para que recupere o braço. Ossos humanos serão queimados aqui. Venha comigo até meu palácio e se alimente. Eu lhe darei um presente. Mesmo que me desse a metade do seu palácio, eu não iria com você. Não comerei nem beberei nada nesse lugar. As escrituras não identificam este profeta anônimo. Entretanto, quando o filho de Jeroboão adoeceu, ele não consultou um dos falsos profetas que ele próprio tinha indicado. Ele queria ouvir um verdadeiro homem de Deus. Coloque um disfarce. Não podem saber que é a esposa de Jeroboão. Vá, Tessilo. Onde está Aías, o profeta? Ele profetizou que eu seria o rei deste povo. Leve dez pães, roscas, um pote de mel e apresente-se a ele. Então ele dirá... O que vai acontecer com o menino? Entre, esposa de Jeroboão. Por que você veio disfarçada? Diga a Jeroboão. Assim diz Javé, o Deus de Israel. Eu tirei você do meio do meu povo. E o pus como chefe do meu povo Israel. Mas você não foi como o meu servo Davi. Você até chegou... A fazer para você outros deuses. Imagens fundidas para me irritar. E voltou as costas para mim. Quanto a você, levante e volte para casa. Quando puser os pés na cidade. Seu filho morrerá. Agora que a nação estava dividida em dois reinos. Foi o reino do norte, Israel. Que logo se tornou uma terra pagã. Durante o reinado do rei Acabe. Elias veio de Galahad. Com um terrível alerta para o rei que adorava imagens. Pela vida de Javé, o Deus de Israel. A quem eu sirvo? Nestes anos não haverá orvalho, nem chuva. A não ser quando eu mandar. O Senhor alertou Elias para se esconder da ira do rei. Enquanto a seca continuava, o Senhor enviou Elias à cidade de Sarepta, próxima de Sidônia, onde uma viúva o alimentou. Por favor, traga-me um pouco de água no seu balde para eu beber. E traga-me também um pedaço de pão, por favor. Pela vida de Javé, não tenho nenhum pão. Tenho apenas um pouco de farinha numa vasilha, um pouco de azeite na jarra. Estou juntando gravetos para preparar este resto para mim e meu filho. Depois vamos comer e morrer. Não tenha medo, vá e faça o que está dizendo. Mas primeiro prepare um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Só depois você preparará um pão para você e seu filho. Pois assim diz Javé, Deus de Israel. A vasilha de farinha não ficará vazia e a jarra de azeite não se esgotará até o dia em que Javé mandar chuva sobre a terra. Javé, Deus de Israel. E a farinha não se esgotou e nem o azeite por meio de um milagre. Elias, a viúva e seu filho viveram durante a seca e a fome que assolava todo o reino. Mas não era fácil sobreviver. Não quero nada com você, homem de Deus. Será que veio a minha casa para provocar a morte do meu filho? Dê-me seu filho. Javé, meu Deus. Quero escastigar até essa viúva que me hospeda fazendo o filho dela morrer. Dê-me seu filho. Dê-me seu filho. Olha, está vivo. Agora sei que você é um homem de Deus e de fato anuncia a palavra de Javé. Não houve chuvas durante três anos. Em uma ocasião, o senhor disse a Elias que era chegada a hora para ele voltar a falar novamente com o rei Acabe. O rei Acabe e seu governador Abdias viajavam em busca de qualquer fonte de água que mantivesse seus animais de carga vivos. Sem os animais, as próprias pessoas corriam o risco de vida. O rei Acabe e seus animais, as próprias pessoas corriam o risco de vida. Não sou eu que estou arruinando Israel. Pelo contrário, é você e sua família. Porque vocês abandonaram Javé e seguiram os ídolos. Isso sim. O rei Acabe concordou com as exigências de Elias e reuniu os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias tinha exigido um confronto. Eu fiquei sozinho como profeta de Javé. Enquanto os profetas de Baal... São quatrocentos e cinquenta. Tragam aqui dois bezerros. Vocês vão escolher um. Te podem cortá-lo. Em pedaços o coloquem sobre a lenha. Mas estava sendo o fogo. Eu vou preparar outro bezerro... De maneira igual. Invocarão seu Deus. E eu a Javé... O Deus que responder enviando o fogo... É... O Deus verdadeiro... A proposta é boa. A CIDADE NO BRASIL O falso Deus Baal não trouxe o fogo pedido. E agora Elias fazia um altar para o Senhor com doze pedras, representando as doze tribos de Israel. E aí E aí E aí E aí E aí Javé, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saibam todos hoje que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo. Adonai, ajude-nos, Adonai. Por favor, Adonai, ajude-nos, Adonai. Por favor, por favor, ajude-nos, Adonai. Adonai, ajude-nos, Adonai. Ajude-nos, Adonai. Ajude-nos, Adonai. Ajude-nos, Adonai. Por favor. Elias matou os falsos profetas de Baal Às margens do rio de Zon Ele tinha certeza de estar cumprindo a palavra do Senhor Mas ele ainda tinha uma promessa a cumprir A seca tinha que terminar Sete vezes Elias enviou seu servo para olhar para o mar Seis vezes a resposta era a mesma Mas na sétima vez lá estava Uma nuvenzinha do tamanho da mão de uma pessoa As chuvas vieram A seca de três anos estava terminada O Senhor tinha demonstrado sua misericórdia para seu povo Mas uma vez mais era o profeta quem desafiara o rei a banir as falsas imagens E os falsos profetas de Deuses falsos O profeta Elias Perseguido e ameaçado de morte foge para o deserto Escapando dos opressores Reis Acabe e Jezebel Elias caminhou por quarenta dias e quarenta noites Até chegar ao Monte Sinai Javé lhe ordenou que saísse da gruta Para que visse Javé com assalho Então aconteceu uma tempestade que de tão violeta Rachava as montanhas e quebrava as rochas No entanto Javé não estava na tempestade Depois houve um terremoto Javé porém não estava no terremoto Depois apareceu fogo E Javé não estava no fogo O zelo por Javé dos exércitos me consome Porque os israelitas abandonaram tua aliança Derrubaram os teus altares E mataram os teus profetas Sobrei eu e querem me matar Em seu momento de desespero Deus falou a Elias com uma voz suave Reafirmando sua missão Lembrando-o de que na terra de Israel Ainda havia cerca de sete mil pessoas Que não tinham se ajoelhado perante os deuses pagãos Mas o rei Acabe Ainda desafiava os mandamentos do senhor Acabe era um poderoso guerreiro E um político esperto Mas ele também era um homem ambicioso Queria estender sua propriedade E sua atenção se fixou em um pedaço de terra vizinha Um vinhedo que pertencia a um homem chamado Nabote Entregue-me sua vinha Que eu vou transformá-la em um pomar Em troca eu darei a você Uma vinha melhor Se você preferir Ou então eu pagarei O valor dela em dinheiro Javé me livre de entregar a você A herança que recebi de meus pais Coma E seu coração se alegrará Pois entregarei a você A vinha de Nabote de Israel Jezebel escreveu cartas aos anciãos da cidade Exigindo que Nabote fosse trazido a julgamento Por blasfêmia contra Deus e o rei Nabu Testemunhas seriam subornadas se necessário Mas uma condenação era necessária Como ela se utilizou do selo oficial do rei Os conselheiros presumiram que as ordens tinham vindo do próprio Acabe E se apressaram em cumprir a exigência Não demorou muito tempo Duas testemunhas subornadas foram o bastante E a sentença se tornou possível Então vocês acham que Nabu é culpado? Sim, somos testemunhas Nabu amaldiçoa a Deus e ao rei Esse homem? Sim, Nabu é um israelita Antônimo, não é um mal Levante-se e tome posse da vinha. Nabô não está mais vivo. Ele morreu. Você matou e ainda por cima está roubando? Já me achou, meu inimigo? Sim, eu surpreendi você. Pois você se deixou subordar para fazer o que Javé reprova. Por isso parei cair sobre você a desgraça. Eu vou deixar o sem descendência. Vou exterminar sua família. Jezabel será devorada pelos cães. Porque você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acabe estava arrasado com a maldição do profeta. Ele cobriu-se de cinzas, humilhou-se e jejuou, implorando perdão por seus pecados. O Senhor viu tudo isso e decidiu não punir o rei em sua vida. No entanto, ele não revelou o fato ao rei, mas somente ao profeta. A profecia de Elias se realizou. Os cães teriam o seu dia, mas isso só aconteceria muito tempo depois. Após três anos de calma e paz na fronteira do norte, Acabe formou uma aliança com Josafá, que governava o reino da Judéia, o sul. Um conselho de mais de 400 profetas locais exigiram dos reis que entrassem em guerra para reconquistar os territórios ao norte. Ramô de Galá. Josafá, entretanto, estava mais cauteloso. Talvez até mais devoto. Ele queria consultar um profeta do Senhor. Mas os dois reis preferiram as bajulações de seus falsos profetas, ignorando os alertas de Miqueias, o verdadeiro homem de Deus. Assim, Israel e Judéia se preparam para a guerra. Eu vou me disfarçar antes de entrar em combate. Você, porém, vá com a sua roupa. Acabe se disfarçou como soldado e enviou Josafá à batalha, vestido como rei. Agora Acabe já cobiçava os dois troncos. Ele queria ser o rei de ambos os reinos, Israel e Judéia. O objetivo de Acabe era que Josafá se destacasse no campo de batalha como um líder real, um alvo natural. Entretanto, um soldado inimigo disparou casualmente contra Acabe, sem saber que estava atirando contra um rei. Acabe foi sepultado na Samaria. Só a carruagem ficou coberta com sangue de seu ferimento. Quando a carruagem foi lavada à beira de um lago, a profecia de Iria se realizou. Os cães lamberam o seu sangue. O mesmo aconteceu depois, quando Jezebel morreu. Os cães também lamberam o seu sangue. Jafé disse a Elias, pegue o caminho de volta em direção a Damasco. Unge Eliseu como profeta em seu lugar. Elias partiu. Daí encontrou Eliseu, filho de Safá. Trabalhando com doze juntas de bois, ele próprio dirigia a última junta. Assim que Elias cobriu Eliseu com seu manto, o discípulo não hesitou. Ele sacrificou seus bois, deu sua carne às pessoas, deixou seu trabalho na terra e juntou-se ao profeta em suas viagens. Logo, seu mestre e mentor, o profeta Elias, estaria próximo do fim de seus dias na terra. Chegando às margens do rio Jordão, Elias pegou o manto e bateu com ele na água. A água se dividiu em duas partes e os dois passaram o rio, sem molhar os pés. Peça o que quiser antes que eu seja arrebatado da sua presença. Deixe-me como herança, dupla porção do seu espírito. Pede uma coisa difícil. Se me enxergar quando eu for arrebatado da sua presença, isso que pede será concedido. E aí Não vai, não vai! Carro e cavalaria de Israel! 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 Elias repousa sobre Eliseu! Carro e cavalaria de Israel! Carro e cavalaria de Israel! Eliseu se tornaria conhecido como um homem milagroso. Foi ele quem limpou as águas da fonte em Jericó, tornando-as potáveis. Assim diz Javé, eu faço esta água ficar boa. Essa era a época entre estações, quando o alimento era escasso. Os discípulos de Eliseu estavam reunidos para vê-lo e tinham que ser alimentados. Era um hábito no início das colheitas oferecer algo aos sacerdotes e homens de Deus, como uma oferenda e uma oração para uma boa safra. Distribua para que comam. Mas como vou distribuir isso para cem pessoas? Distribua a essas pessoas para que comam, porque assim diz Javé. Elas comerão e ainda sobrará. 100 pessoas foram alimentadas com apenas 20 pães. Havendo partilha, todos podem ficar satisfeitos e ainda ter de sobra. Eliseu também curou um leproso. O rei da Síria tinha ouvido falar de um grande profeta em Samária. Por isso, ele escreveu uma carta ao rei de Israel, juntando 10 talentos de prata e 6 mil peças de ouro. Esta seria a recompensa pela cura do general sírio Naaman, que era leproso. Vá, e lave-se sete vezes no rio Jordão. Seu corpo ficará limpo e curado. O Aban e o Farfar, rios de Damasco, não são melhores que as águas de Israel? Se me lavasse lá, não ficaria curado? Pai! Pai! Se o profeta tivesse lhe mandado fazer algo difícil, não o faria? É... É... Pai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E duas roupas de festa. Aceite dois talentos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. a jovem conceberá e dará à luz um filho e o chamará pelo nome Emanuel. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz e uma luz brilhou para os que habitavam um país tenebroso. Porque nasceu para nós um menino um filho nos foi dado. O lobo será hóspede do cordeiro o leopardo se deitará ao lado do cabrito o bezerro e o leãozinho pastarão juntos e o menino os guiará. A visão de paz de Israel ainda demoraria muito tempo a se concretizar. Agora mensageiros assírios já estavam às portas de Jerusalém exigindo a rendição. Digam a Ezequias assim diz o grande rei da Assíria que confiança é essa em que você se apoia? Você se apoia no Egito esse bambu rachado que machuca as mãos quando alguém se apoia nele e ele lhe finca lascas. O que você se apoia no Egito esse bambu rachado que machuca as mãos? O que você se apoia no Egito esse bambu rachado que machuca as mãos? Javé dos exércitos Deus de Israel Tu fizeste o céu e a terra E o rei da Assíria quer nos destruir Agora tu Javé nosso Deus Livra-nos das mãos dele Para que todos os reinos do mundo saibam Que tu, Javé, és o único Deus Assim diz Javé, Deus de Israel Já que você dirigiu sua prece a mim por causa de Senacri Rei da Assíria Ele não vai entrar nessa cidade nem atirar uma só flecha Nem se armar escudo, nem mesmo se entricheirar contra ela Voltará pelo caminho por onde veio Nessa cidade ele não orará o oráculo de Javé Eu mesmo vou proteger a cidade a fim de salvá-la Por minha causa E também Por causa do meu servo Davi Na manhã em Jerusalém estava sal Muitos soldados ririam fugidos Atacados por uma praga Escutem Preparem o caminho para Javé E também Endireitem as estradas Ilaías era um profeta e viu Tão a destruição como a redenção No entanto a voz Clamando no deserto Já seria vida após anos de espera Jeremias foi o primeiro a profetizar a total destruição de Jerusalém E a queda do primeiro eu E a viveu o bairro para resenciar tudo Estou vendo uma panela vendo Incluindo o norte para cá Do lado norte se chamará a desgraça Sobre todos os mortos do país Jerusalém está em perigo E o poder da Babilônia ao norte Esperando para atacar No entanto a gente estava amaldiçoada por uma monarquia instável E um povo que se invalava cada vez mais para adoração de Deus Negligenciando as leis de Moisés Assim fala Jaber dos exércitos Vou quebrar esse povo e essa cidade como um bicho de barro Que se quebra e tem conselho As pessoas vão enterrar num lugar chamado Toré Pois não haverá outro lugar para que sejam espultadas Os guardiãs do templo ordenaram a punição de Jeremias E suas precias Pois elas enxergavam a dissidência do poder estabelecido Jeremias foi proibido de entrar no Pai o templo Proibido de ficar mortal e pregar Então o senhor enxergou as suas precias Através de seu secretário Baruch Sobre o desastre que aguarda a ação Se esta não descermos Poderíamos ouvir o primeiro jornal sucessivo Jeremias dizia que seus alertas deveriam ser Pelo maior número possível de pessoas Leia ao povo O que eu ditei? Bom, aquilo que escreveu nas mãos do rei Juqui Conventa-se de sua má conduta Pois é grande a ira e o furo é Aprender Escrivão Baruch E o Profeta Jeremias Felizmente Jeremias Amigos nativos O rei se desprofraria com os anjeiros Para se rebarcar a Bilônia Jeremias Eu que esta revolta Significa a divisão do país Nesta conjura Aconselho a que todos Se esperam ao rei da Bilônia É a única forma de sobreviver Assim de senhor Entrego todos os territórios Nas mãos de Nabucosor Rei Babilônia E eu colocarei as feras A serviço dele Disse bem Coloquem o pescoço Sob o jugo do rei Babilônia Demetam-se a seu povo E voiverá Os anjeiros não foram vistos E o rei subiu ao que está Babilônia E as feras foram saqueadas Pelo ímã O rei tentou-se Rear contra os novos Conquistados Auxiliado por um Anis Um daqueles nossos Profetas Mismou contra que Jeremias tinha dado Oh, assim, Javé Desta meia armadilha de dois anos Hebrei o jugo Do rei Nabucodonosor Que está ao pescoço De todas as nações Escute, minha aninha Javé não mandou você E vocês fazeram o votar uma mentira Por isso, assim, diz Javé Mandarei você embora Da face da terra Ainda este ano Você morrerá Por anunciar revolta contra Javé Anis morreu no sétimo mês Daqueles da Elia Jerusalém Abrestava virmente Hada por exércitos invasores No décimo primeiro Do reino de Sedecias No nono de Armes As forças de Nabucodonosor Atingiram as malhas da Ale Após um ano e meio de cinco O reino de Sias Tentou salvar Fugido por um triodrano Mas foi capturado Pelos invasores Jerusalém Estava destinada a cruz A cidade estava luz Como Jeremias tinha Seu povo foi exerido No entanto O Urquês Perque ouviu Dissurgações Agente com Jeremias A gente com Jeremias Jonas O único Era os profetas Do estamento Que resistiu O mandamento Do Senhor O Senhor O Senhor O que ele fosse A Níneve Onde as pessoas Estouravam falsos Jonas E a edição Embarcou em um nave Que seguiria Em direção oposta Talvez ele perasse poder cender a visão de Deus. Jonas arpou-lhe jovem. Navegando em lugares distantes, a mão surpreendente para o sal. Os homens rezaram para os próprios. O índio, a festa continuou. É só vocês atirarem ao muro, que ele se acalmar. Por causa... que veio esta violeta. Opa! Não antes contra nós, culpa de sangue inocente. Tu és Javé e fazes o que vê. Assim que Jonas foi atirar no ar a festa, cessou o navio e salvo. Jonas foi por um peixe gigantesco, e ficou em sua barreira por três dias e três. Foi somente após Jonas ter clamado pelo nome do senhor, e foi um peixe jogado em terceiro. A harmonia do Senhor, o Senhor tem no ar a festa, Que tem no ar. Tem no ar. Um peixe. Sim... irei a Nínive. E faça. Sou hebreu. Adoro já ver o céu que fumar e a terra. Ele diz dentro de quantos dias nem será destruída. Eles deverão vestir peça com tanto homens como animais. E todos clamam a Deus com toda força. Cada um deverá converter-se de sua luta e deixar de lado toda espécie de ações violentas. Desde quarenta dias nem será destruída. Quem sabe assim? Deus vá atrás. Fique com pena. Apague o arbreira. O povo consiga escapar. Ednínive entendeu que era a presença de um homem de Deus. E foi sincero em sua bênção. Ah, meu Javé. Não era o que eu dizia. Onde estava na minha terra? Foi por isso que eu corri e tento fugir para a Cis. Pois eu sabia. Tu és um Deus compassivo e clemente. Lento para a ira e cheio de amor. E voltas atrás nas ameaças feitas. Se é o Javé. Tira a minha vida. Pois eu acho melhor rir do que viver. Jonas saiu da cidade e tomou no lado do nascer do sol. Aí fez uma tenda e sentou-se na sombra esperando que o senhor destruísse-me, como ele tinha feito Jonas profetar. Tira a minha vida. O senhor Javé fez nascer uma mamoeira que cresceu de modo a fazer sombra sobre a cabeça de Jonas e livrá-lo de uma insolação. E Jonas ficou muito contente. Então, na madrugada seguinte, Deus enviou um verme que prejudicou a mamoeira e um vento seco do leste que acabou matando a planta. O Javé disse a Jonas, você está contente de uma mamoeira que não lhe custou o trabalho, que nos tinha a esquecer, que brotou numa noite e na outra morreu. E eu? Será que não vou ter pena de Nínive, esta cidade enorme onde moram milhares de pessoas? Esta foi talvez a primeira vez que um profeta tinha duvidado de sua missão. Esta foi talvez a primeira vez que um rei, sem hesitar, ouvidos a palavra de Deus, trazida por quem ele acreditava ser um verdadeiro homem de Deus. Quando os filhos de Israel foram para o exílio na Babilônia, o rei Nabucodonosor entendeu que não podia chacinar todo um povo, mas ele podia tentar doutriná-los. Escolha entre os israelitas da família real ou de outras famílias em parte de alguns moços, sem nenhum defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria. Guadis da casa de Joia foram colhidos para ser ligados como obrescaldeus. Ananias chamadraque, Misael foi chamado de Miki, Azarias abdênago, Daniel chamado de Baltazar, mas é como o ideal que nós conhecemos até hoje. O sono do rei Nabucodonosor era afetado por pesadelos. Ele decidiu reunir todos os fólogos e sábios entre os caldeus, procurando sua ajuda e orientação. Teve um sonho que me assustou, e quero saber o que ele significa. Majestade, conte o sonho para nós e daremos a interpretação. Minha decisão é, se não adivinharem o sonho que eu tive, serão feitos em pedaços. E suas casas serão ruínas. A palavra do rei era lei, e agora os quatro príncipes hebreus, entre eles Daniel, eram considerados sábios da Babilônia. Beltezazar, você é mesmo capaz de me contar e interpretar o sonho que tive? Meu senhor, seus sonhos e suas visões, são estes. O rei tinha sonhado com uma gigantesca aparição, com uma cabeça de ouro, o peito e os braços em prata, e o estômago e as coxas em um brilhante latão, e pernas de ferro, mas com os pés de argila. Vossa majestade ao rei dos reis, a quem Deus do céu concedeu o reino e o poder. Vossa majestade é a cabeça de ouro. Depois vai aparecer um outro reino menor que o seu. depois um terceiro reino de bronze que dominará sobre toda a terra. O quarto será duro como o ferro. Os pés e os dedos, parte de ferro, parte de barro, significam um reino dividido. Durante este último, o Deus do céu fará aparecer um reino que jamais será destruído. O grande Deus mostrou ao reino o que acontecerá daqui para frente. O sonho tem sentido, e sua interpretação é digna de fé. De fato, o Deus de vocês é o Deus dos deuses. O Senhor dos Reis, ele revela os mistérios. Nabucodonosor estava convencido de que tinha descoberto em Daniel um homem de Deus, um verdadeiro profeta, ao contrário dos mágicos e videntes que ele conhecera. Daniel tornou-se o favorito e o confidente do rei. Em seus últimos dias, Nabucodonosor aceitou a palavra de Deus, mesmo sendo tão dura. Mas isto não ocorreu com o seu sucessor Baltazar, que ainda tinha muito o que aprender. Sua educação se iniciou em um banquete, no qual ele apresentou ânforas de ouro e prata que tinham sido saqueadas do templo sagrado em Jerusalém. Aos deuses de ouro! 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 Tragam os astrólogos, magos e adivinhos. Foi a rainha quem trouxe Daniel ao rei. O Deus Altíssimo deu império e poder. Glória e honra ao grande rei, seu pai, Nabucodonosor. Você, porém, Baltazar, mesmo sabendo de tudo isso, não quis se humilhar, tornando-se orgulhoso. Você se revoltou contra o Senhor do Céu e trouxe para cá os cálices do templo, para que você e seus funcionários, mulheres e concubinas, bebessem vinho neles. Maltazar anteve sua palavra. Ele nomeou Daniel para a terceira, mais importante posição do rei. Daniel viveu e hoje ele se tornou um símbolo da preservação da palavra do Senhor em uma terra estranha. Baltazar, no entanto, morreu em 24 horas. E Dario se apossou do grande trono da poderosa Babilônia. Esta seria a voz de João Batista. O primeiro a reconhecer Jesus de Nazaré como o tão esperado Messias. João nasceu como o filho de um casal idoso, que já não tinha mais a esperança de ter um filho. O que nos faz lembrar do nascimento do profeta Samuel. Quando João se tornou um adulto, o rei Herodes governava em Jerusalém. Como o profeta Elias, João, o filho de Zacarias, emergiu de sua meditação no deserto da Judéia, e as pessoas vinham de Jerusalém para ouvi-lo pregar a palavra do Senhor. Quem é você? Eu não sou o Messias. Quem é você? Você é Elias? O profeta esperado? Não. Quem é você? Nós temos de levar uma resposta. O que diz de você mesmo? Sou uma voz no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. João já realizava seus rituais de batismo nas águas sagradas do rio Jordão. E não apenas as pessoas humildes atendiam seu chamado, mas até mesmo os soldados romanos das forças de ocupação. Hoje eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, de quem eu não sou digno, de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo, e com fogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sou eu quem devo ser batizado por você, e você vem a mim? Por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir a profecia. Podemos ler nas Escrituras que, neste momento, uma voz foi ouvida dos céus, dizendo, Este é o meu amado filho, de quem muito me orgulho. João estava batizando o seu primo, o filho de José e Maria, Jesus. Tchau, tchau. Música João Batista foi preso, e mais tarde, decapitado. Posteriormente, Jesus retornaria a Galileia, para iniciar a sua missão. Em uma sinagoga em Nazaré, as Escrituras foram abertas à sua frente, em uma passagem do antigo livro do profeta Isaías. Esse não é o filho de José? Certamente, vocês repetirão o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Faz também aqui, em sua terra, tudo o que ouvimos dizer, que fez em Cafarnaum. Porém, nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. Música 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 Música